Olá, boa noite para você, eu sou Roberto Camargo e o governo agora está de volta. O presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje à tarde uma condecoração da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, promovida pelo Tribunal Superior do Trabalho. A homenagem é feita a personalidades que tenham contribuído para o engrandecimento do país e servido de exemplo para a sociedade. O presidente recebeu o grão-colar, considerado a maior condecoração. Já o vice-presidente-general Hamilton Mourão recebeu o grão-cruz. Neste ano, 49 personalidades e duas instituições foram homenageadas. As reclamações contra operadoras de telecomunicações encaminhadas à Agência Nacional de Telecomunicações caíram mais de 17% em junho deste ano em relação a maio. A Anatel recebeu mais de 218 mil reclamações no período. A telefonia fixa foi a que mais registrou queda nas reclamações do consumidor, seguida pelas queixas de celulares pós-pagos e TV por assinatura. Uma pesquisa mostra que o Brasil conseguiu diminuir o número de fumantes em 40% nos últimos 12 anos. Mas cerca de 20 milhões de brasileiros ainda mantém o hábito de fumar. O Marco começou a fumar muito jovem. Depois de 47 anos de tabagismo, ele decidiu parar de fumar. Comecei com 17 anos para ser mais homem do que os outros meninos. Então aquela coisa de querer ser bonitinho, fumar cigarrinho. Foi aí que comecei toda essa brincadeira. A Zenaide também está tentando. Reduziu bastante o número de cigarros e já sentiu os benefícios. A gente consegue se alimentar bem, sentir o sabor da comida. Menos de 10% da população ainda tem esse hábito. E para muita gente é preciso mais do que força de vontade para alagar o vício. Neste grupo de apoio, fumantes e ex-fumantes recebem orientações e tratamento para alagar o vício. São encontros semanais para pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. A gente consegue ter aí um sucesso de cerca de 60% de pessoas que conseguem se ver sem o cigarro. Desde 2014, está em vigor uma lei federal que proíbe fumar em ambientes cobertos de uso coletivo, como bares e restaurantes. Principal causa de doenças vasculares e de câncer, o cigarro mata 428 pessoas por dia no Brasil. O custo disso para o Sistema Único de Saúde é imenso. Portanto, é mais fácil e mais eficiente se investir em prevenção, porque você tem resultados a médio e prazo muito mais eficazes com o custo apropriado à demanda. Agora uma dica para você. O programa Brasil em Pauta recebe hoje o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. O assunto são as recentes concessões feitas pelo governo em várias áreas, como portos e ferrovias. O programa vai ao ar sempre às terças-feiras, às 10 da noite, aqui na TV Brasil. O governo agora fica por aqui. Continue acompanhando as principais notícias do governo federal pelas nossas redes sociais. Uma boa noite e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto